Fala galera, como é que vocês estão? Meu barriguinha diz Godzilla, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do casal Chupacabra Vocês estão bem meu filho? Galera, o vídeo de hoje é uma surpresa que eu estou fazendo aí pra minha mãe, pro dia das mães, tá bom? Surpresa topada aí, massa demais Vou mostrar aqui pra vocês, certo? Ela sempre tinha sonhado em comprar um armário, né? Porque ela tinha um armário lá, meio veinho, que era um armário de ferro Então vim fazer essa surpresa pra ela Ela não sabe, galera, certo? A morta de fome tá com ela, tá enrolando ela Vamos ver qual vai ser a reação dela quando ela chegar aqui, certo? Já tá montando ali, vou preparar as câmeras pra vocês ficarem ligadinhos aí E vocês acompanharem, beleza? Já não se esquece de se inscrever no canal e já deixar o seu like, essa curtida marota aí Que vai ajudar bastante aí, nós comprar os alimentos, beleza? Tamo junto, se preparem nas imagens Galera, se liga aí, ó Já tá montando aqui, tudo certinho As partes aqui Certo? Vou mostrar pra vocês onde é que ele vai ficar mais ou menos Tá bom? Ela tá no grau aqui, vou posicionar já já as câmeras Vou mostrar aqui a vocês Vocês já tão vendo aqui que já tá de peça aqui A pedra aqui, não sei, a pia Já tá tudo no grau a cozinha Só falta só colocar aqui na parte do... Que é o PVC, que é pra forrar Certo? Ele vai ficar aqui, galera, olha Ele vai ficar nessa parte aqui, ó Nessa aqui O que é que eu vou fazer? Naquele canto ali Eu vou colocar uma câmera Meu celular pra queira vai ali E nesse canto aqui eu vou botar outra câmera Que é pra pegar ela quando ela estiver vindo acima do mundo de lá, entendeu? Quando ela estiver vindo pra cá E aqui vai pegar a frente mais ou menos aqui Assim, a reação dela, né? E aí, Pereba, o que é que você acha? Que bom Ó Falou muito, viu? Falou muito A geladeira tirou a plotagem Vai deixar ela no inox mesmo Vai mandar pulei tudo certinho E é isso aí, né? Vamos ver aí qual vai ser a reação De Pocahontas, minha mãe Quando ela chegar e ver esse armário aí Porque eu disse a ela Que eu só ia dar esse armário a ela Lá pro próximo mês Ó Aqui já tá Tudo emmaçado Aí foi um pouquinho Emmaçou Tudo certinho aqui Aí eu só disse a ela Que ia dar Ei, Bocão Que ia dar O armário só no próximo mês Ela tá achando que não tem armário nenhum Já já quando ela chegar aqui Vai ver o armário aí pronto Aí eu quero ver a reação dela Música Música Olha pra isso galera, como tá ficando isso aqui Incrível, minha mãe merece E aí pereba Tá sensacional Tá massa né Tá massa Rapaz, vai ficar daquele jeito galera Já já ela tá vindo aí galera Mandei já a morta de fome trazer furunco Pra desdrogar mais um pouquinho Pra ele ajudar só, a gente ajeitar aqui Tudo certinho E depois ela vem por outro Que a morta de fome vem trazendo ela Sua cara também é de quem tá com sono Sonsada O que você ia falar? Ela vai chorar Será? Vai que é chorona, chora com tudo Galera, comenta aí se ela vai chorar Vamos ver quem vai adivinhar se ela vai chorar ou não Eu digo que não Eu acho que não Parece que a morta de fome já chegou aqui galera Chegou mais furunco Deixa eu ver se é ela mesmo Tirar esse negócio aqui galera do chão Que não nesse instante vai perceber aí né Deixa eu ver aqui Ai furunca aí O negócio já tá ficando no gravo Desse vem aqui, vem aqui Morta de fome Vem aqui um pouquinho Desdrogar aqui Tudo bom Vem rapaz aqui pra você Estaciona ela direitinho aí Pra barua, vai Ai morta de fome E aí E a cozinha de Pocahontas Como é que ela vai ficar? Linda Fechou Ela tá agoniada lá A cunha da peste Ela tá agoniada? É Doida pra vir logo Tá vindo E esse outro sabia E aí dizendo que queria vir embora Ô furunco, o que você fez aí furunco? Você tem que estar nosso aliado Meu filho Não, porque ela fica só me joando Vamos, vamos, vamos Eu não sabia nem de retrobar ela Não, ela tá aqui na ladeira do Rosário Quando você ligou Aí o Maranhão está aqui na Guanabara Que ela vai esperar aqui na Guanabara Eu não vou esperar nada não Que não sei o que Aí quando ela vai na Guanabara Ela vai mostrar os armários Ela tá quase dentro dos armários Ela tá bonita bonito Ela vai comprar, não vai comprar Eu digo, vai, vamos Tá aí depois que você ligou Vamos pra casa de Nailda Vem lá Não, cai não Eu até me pendurei aí, viu? Eu me pendurei aí Que é pra poder Ver se tá resistente Não tá por fora aí, minha filha Galerinha, já voltamos aqui Já está quase tudo pronto Já posicionei aqui Um celular aqui Eu vou esconder mais um pouquinho Ali Mas ela não percebe não Né, peraí Ela... Ela não percebe não, galera Ela nem liga pra essas coisas Pra você ver Ela é muito... Tipo assim Ela não... Desligada Desligada Não percebe nada, sabe? Aí a câmera vai ficar filmando aqui, ó E a outra eu vou posicionar ali, ó Que vai pegar na hora que ela já aparecer aqui Já e ver o armário Então aguardem aí Ela já está chegando Prontinho, galera Já está pronto aqui Todo montado já Agora vamos só esperar ela Que eu vou avisar a morte de fome Vou posicionar agora o celular aqui E ajeitar aqui a geladeira Vamos lá Deixa eu posicionar Prontinho, galera Célular posicionado Deixa eu só botar mais ou menos aqui assim, ó Pegar aqui do canto Porque com certeza ela vai vir dali, ó Aí já pega a reação dela Deixa eu ajeitar aqui E agora eu vou tirar essa geladeira daqui, ó Senão não vai dar pra ver Prontinho, galera Já ajeitei ali Ela mandou mensagem pra mim, senhor Tô rindo Viu? Manda ela vir Pronto, galera Agora só espera ela chegar Beleza? Vamos esperar ela chegar Galera, ela chegou Ela chegou Já vai Ela chegou Ela chegou, galera Tchau, tchau. 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 Tchau.